Estou aqui esperando nada. Estou na estação, ficando assim. Estou mandando. Não, não, mãe. Estou trazendo a marinha. Estou lá na roça. Agora eu estou. Estou com você? Ah, tá. Se você quiser levar ela em casa, eu volto com você para cá. Eu volto com você para cá. Beleza, eu vou continuar passando a mascarinha, eu te dou um toque. Beleza, eu vou continuar passando a mascarinha. Beleza, eu vou parar para então... E aí Tchau, tchau. Tchau.